Olá, amados! Boa noite! Bem-vindos de novo ao Ser as Estrelas! Hoje mais uma live maravilhosa com a querida Kiara. E como nós gostamos de fazer... Começou uma música aqui, bem gostosinha, mas que eu vou tirar. Como nós gostamos de fazer... Bem-vinda, querida! Nós deixamos em aberto... Oi, Lucy! Bem-vinda! Deixamos em aberto o que é que os seres das estrelas vão trazer para nós, o que estarão de contribuição. Olá, querida! Obrigada! O que é que vão trazer para nós de surpresa? Bem-vinda, Carmen! Então, nós nos colocamos aqui à disposição... Kati, bem-vinda! Nós nos colocamos aqui à disposição para trazermos aquilo que for de maior contribuição para quem estiver assistindo e quem vai assistir depois. Não sei se vocês estão lembrados ou se vocês sabem que nós formamos uma egrégora. Toda vez que nós estamos em grupo, nós somos uma egrégora. Nós temos egrégoras maiores e egrégoras menores. E participamos simultaneamente de diversas egrégoras. Nós temos a egrégora de seres humanos, de seres interplanetários, de seres familiares, do mesmo sistema familiar, um sistema que era, minha linda, egrégora dos nossos grupos sociais, egrégora dos nossos... dos nossos... Então, quando nós formamos um grupo desse, numa live, nós estamos formando uma egrégora. Só terminando aqui, Piara, essa explicação. Nós estamos numa egrégora. Nós formamos uma egrégora. As pessoas que estão aqui formam uma egrégora. Só que, como o tempo não é linear, nós acreditamos que é, mas ele não é, todas as pessoas que vão contribuir com a energia dessa live, ou seja, todas aquelas que vão assistir depois, que vão ter contato com esse conteúdo, fazem parte dessa egrégora. Então, essa egrégora de hoje é que vai trazer para a gente o que a gente vai falar, não é não, Kiara? É isso aí. Tudo bem, meu amor? Olá, pessoal, olá a todos. Sempre entrando aqui, correndo, mas tudo bem, né? Maravilhoso. Bete, muito melhor agora que estou te vendo, meu amor. Está linda, como sempre. Gratidão pelo convite. Gratidão por estar aqui participando de uma live com uma pessoa que eu admiro e gosto muito. E pode falar que é rasgação de seda, é bem assim que eu sou mesmo, e é assim que eu posso continuar. Obrigada, Carme, que me mandou o coração ali. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada, Beth. Eu te amo muito, meu amor. Te amo muito. E eu, você, você sabe. Quando a gente desperta, que a gente entra no nosso processo, a gente descobre que a forma perfeita de ser é sermos nós mesmos. Então, a gente deixa de ser o que os outros esperam que a gente seja. Então, assim, essa é a Kiara, uma pessoa amorosíssima, de um coração imenso, né? E que é espontânea e ela fala o que ela acha. Então, quando ela fala que ela me ama, eu sei que ela me ama, que não é puxação de saco, né? É amor verdadeiro. Porque uma outra questão é que quando a gente está nesse processo que a gente começa a trabalhar com energia, a gente começa a se conectar pela energia, né? Então, assim, aquela energia que não é verdadeira, que não faz sentido pra gente, ela não conecta. Se nós já estivéssemos aqui representando um papel, né? Fazendo de conta que somos o que não somos, vocês não estariam aqui, porque vocês não iam se conectar com a gente. Então, assim, a gente está se permitindo ser quem a gente é e trazer para vocês aquilo que for de contribuição pra todo mundo. Então, Kiara, meu amor, minha fofa, minha tiquetita, eu te amo. Eu sou mãe tiquetita, deixa eu arrumar aqui. Ai, deixa eu tirar essa. Eu te amo e é um imenso prazer estar sempre com você. Sempre, sempre seja. Seja nas nossas conversas privadas, seja nas nossas lives, nos programas, seja lá onde for. E aí eu já vou contar aqui uma novidade pro povo. Gente, reserva aí na agenda de vocês, dia 27 de outubro, às 19 horas, lançamento do projeto Novo Humano. E nesse primeiro episódio do Novo Humano, ele vai ser pelo YouTube, ele vai ser gratuito, não se preocupem. Nós estaremos em cinco. Eu, a Kiara, é claro, a Marisa Idalino, o Matheus Menzel, do Portal de Arquituras e a Sandra Souza. Então, nós estaremos lá conversando com vocês, trazendo pra vocês novidades sobre o Novo Humano. Que somos nós que vamos habitar a Terra, gente. Só que às vezes a gente tá um pouquinho confuso, né, Kiara, não sabe muito bem pra que lado ir. E a gente vai trazer clareza sobre isso. Maravilhoso. Gratidão, Beth. Eu fiquei tão feliz quando tu me convidou pra esse trabalho lindo, né? Porque as primeiras canalizações que eu recebi na vida, que eu nem sabia que era canalização, era sobre o Novo Humano. Então, eles começaram a trazer mensagens. A respeito do novo ser, dos novos valores do coração, do novo DNA, das partes multidimensionais que o nosso corpo ia receber. E eu fiquei tão apavorada, porque eu não sabia aquilo, né? Então, era canalização. Eu também não sabia que era canalização, mas foi assim que começou. Então, é lindo poder participar de um projeto assim, porque foi a partir daí que eu vi que era canalização, porque aquilo era muito abstrato pra mim, né? E assim eu fui percebendo. Talvez já estivesse canalizando um pouco antes, mas não tava percebendo, porque eu achava que tava vindo de mim, mas aquilo não poderia vir de mim. Então, foi bem legal. Gratidão, meu amor. Tenho certeza que vai ser uma contribuição pra todos, porque todos nós estamos em busca de saber um pouquinho mais, até pela parte do nosso coração, mas também pelo conhecimento, porque a gente vai aí se colocando nessas novas maravilhas que a nova energia tem pra nos dar. Ah, eu amo, amo mesmo. Gratidão, meu amor. Muita gratidão. Esse projeto foi um projeto inspirado, né? Intuído. Já tem algum tempo que eles estão me pedindo pra fazer esse projeto, pra focar no novo humano, que o novo humano somos nós, os trabalhadores da luz, e que nós precisamos ter mais clareza sobre os nossos próprios processos. E também no dia, no domingo agora, dia 23, eu estarei lá no projeto, no evento As Vozes da Nova Terra. Ah, devolta. Com palestra, acho que é 18 horas, se não me falha a memória, falando sobre o novo humano da Nova Terra. Então, estão todos convidados também. Bom, mas a gente se propôs hoje aqui a ser canal do que fosse contribuição para as pessoas. E nós estamos aqui disponíveis. Disponíveis. Será que eles vão trazer de informação pra gente? Acho que a gente já falou, assim, uma mescla de algumas coisas, assim. Porque a gente termina sempre falando inspirado, né, Kiara? É, a gente acaba que, né, é que antes de começar a live, a gente faz um ancoramento, todos nós fazemos, né, e nos colocamos disponíveis a ser canais de egrégoras de 5D e acima, né. Então, é maravilhoso a gente ficar aberto. Às vezes, no começo é difícil deixar vir, né, porque, ai, meu Deus, deixar vir. Mas depois vai ficando mais confortável. Então, é maravilhoso, porque a gente sabe que, seja lá o que for, eles trazem coisas pra nos ajudar, coisas pra esclarecer códigos de luz. É sempre com uma intenção maravilhosa de ajudar, porque a transição planetária realmente precisa, né, de ajuda desses seres, né, que estão olhando de cima, porque a gente tá aqui e fica... Uh, uh, o que que é isso? A gente começa a se conectar com as nossas outras partes e começa a expandir e a ter mais consciência a cada dia. E a canalização, assim como tudo na vida, é um exercício, né, porque todos nós temos a habilidade de canalizar, todos nós temos o canal que permite que isso aconteça, aconteça, mas a gente não tem a segurança de permitir que isso aconteça de uma forma natural. Oi, amada. Então, assim, a gente precisa se certificar de alguma forma de que aquilo é real, de que aquilo é realmente uma canalização. Só que a gente tá o tempo inteiro, quando a gente começa esse processo de despertar, de ascensão planetária, a gente tá o tempo inteiro em contato com as egrégoras de luz. Mais do que antes, porque antes era assim, é como se eles estivessem nos instigando, né, tocando lá no nosso coraçãozinho, pra que a gente desperte. Esse despertar, ele tá latente em nós, e a gente começa a ter essa movimentação interna, desperte, 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 mas a gente conta com contribuição externa também. Externa do ponto de vista só ilustrativo, porque a gente sabe que tudo é um. Mas a gente, aqui, racionalmente, a gente precisa, né, colocar assim, fatias pra gente poder entender. Então, a gente começa a receber mais influxo. Quando a gente, realmente, a nossa voz fala, e a gente começa o processo, a gente fica muito confuso. Muito confuso. Por quê? Porque a gente tá saindo de todos aqueles padrões de condicionamento, tudo aquilo que a gente acreditava que era verdade, a gente tá saindo daquela história de que a gente tem que agradar os outros, e que tem que fazer do jeito que o outro quer, do jeito que o outro manda. Porque se eu for eu, eu vou estar ofendendo alguém, eu vou estar ferindo alguém, eu vou estar magoando alguém. E aí, nessa história da gente se fingir, a gente perde quem a gente é. Então, esse primeiro momento do despertar é a gente começar a descobrir quem nós somos. Quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? E, assim, essa sou eu mesma, a gente começa, muitas vezes, a questionar as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos comportamentos. Mas aí a gente vai evoluindo no nosso próprio processo, nos conectando ao nosso próprio eu superior, e as outras partes nossas que já estão em dimensões mais elevadas, que a gente passa intuitivamente a falar o que tá chegando pra gente através do nosso ser, através da nossa sabedoria. E é por isso que a Kiara fala que eram coisas que ela não conhecia, que ela não sabia, que aquilo era abstrato pra ela, e ela tava trazendo essa informação. Então, assim, era abstrato pra personalidade da Kiara que tá aqui hoje, né? Mas a essência dela sabia, né? Os fractais dela sabia, o eu superior dela sabia. Então, ela tava passando nesse processo de conexão, e nessa conexão ela conseguiu captar essa informação e trazer. E aí, a canalização, como eu tava dizendo, é um ato de disciplina. E a gente tá sempre conectado e a gente sempre trazer a informação que chega. Mas o mais importante, pra mim, é o tipo de conexão que a gente faz. Porque a canalização por si só, ela acontece. Mas, muitas vezes, a gente tá falando do nosso ego, a partir do nosso ego. Então, a nossa conexão precisa ser conexão com os seres de luz e com o nosso eu superior. Então, se você pretende canalizar, se você pretende, em algum momento da sua vida, expandir essa parte do seu potencial, lembre-se sempre. A conexão é com a luz. E precisa ser um exercício de entrega. Pra que o seu ego se cale, a sua mente se cale, e o seu coração fale, a partir do seu eu superior, e a partir das informações que estão chegando, neste campo energético que nos circunda. Lindo, 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 lindo. Isso é importante, né? Porque as primeiras canalizações, a gente ouve a si mesma, pra ver o que que tem ali, né? E várias vezes, eu mesma olhei e vi, não, isso aqui não é canalização. Isso aqui é uma parte minha. E aí, quando tu começa a ter essa percepção, tu vai percebendo assim, ok, tá tudo bem que teve partes minhas que falaram aqui, não é por isso que eu vou, né? E aí, tu começa a amar a si mesmo, e é um ato de pura compaixão por si mesmo, em primeiro lugar, acima de toda compaixão que tu tem pelos outros. E ali, naquele momento de compaixão, de aceitar que tu, às vezes, falou da tua personalidade, tu vai te amando, te amando, te amando tanto, que aí tu deixa, aí o ser aparece. Quando tu te ama profundamente, aí o teu ser aparece. E aí começa a ser o canal mesmo, que daí quase tudo que vai vindo vai sendo o eu superior, os fractais, né? Os arquiturianos, são todos seres de luz, os arquiturianos, Sananda, Mestre Arcanjo Miguel, São Germain. E assim, a gente vai se tornando aquilo que a gente já é. A gente só esqueceu, né? A gente tem essa parte divina, onde a gente esqueceu, mas tudo bem. Agora a gente vai lembrar, com essa transição, com tudo que está acontecendo, a gente vai lembrar. A gente já está lembrando, né? Mas aí agora, falta a parte da gente abrir o Eclé, tirar a personalidade, e assumir a nossa luz. Na hora que a gente tirar isso, gente, ninguém segura, só luz. Porque é a nossa essência. Às vezes eu estou meditando, é uma coisa muito interessante, porque eu vejo assim, como se minha pele fosse, tivesse coberta por, como se fosse uma lava, né? Colada, e resfriada. Então ela está toda craquelada. Tá. E aí ela começa a cair. E quando ela começa a cair, os espaços de luz, eles vão se abrindo. Primeiro a luz passa pelas frestas, depois ela começa a passar por aquelas partes que não tem mais cobertura. Então a gente vai assumindo a nossa própria forma. Não é à toa que a gente passa para as próximas dimensões, ainda com algum corpo, né? A gente vai passar para a próxima dimensão com o corpo mais sutil e depois para o outro mais sutil, mais sutil, e chega num ponto, acho que é na décima segunda, que a gente perde completamente o nosso corpo. E a gente vira só a essência, a gente vira só a luz. A luz. Então, assim, é um processo gradativo. A gente agora está indo para a quinta, né? A gente está se conectando com a quinta, a gente está se associando com a nossa personalidade da quinta, né? A nossa personalidade, a nossa parte da consciência da quinta, né? Só que, ao mesmo tempo, nós estamos conectadas com as outras todas. Então, se a gente abrir o nosso canal, gente, a gente vai acessar coisas maravilhosas da nossa essência. Da nossa essência. Exatamente. É maravilhoso. Eu lembro que o Sananda, ele... Eu falava com ele e eu não via nenhuma forma. E eu pensei, meu Deus, estou falando como obsessora. A terceira, né? Tá. Daí, eu, meu Deus, mas o que que é isso? Daí até que eu entendi, né? Que, na verdade, ele poderia usar uma forma ali só para me dizer, né? Mas ele estava querendo me incomodar, né? Eu sou Sananda e eu não tenho forma. Pronto. Dá para parar? E aí, eu entendi, mas eu demorei um pouquinho, sabe? Porque a gente é... Eu ainda estou num corpo tridimensional. Eu ainda espero uma forma, um formato, né? E aí, eu esperava ver ali o Sananda, né? Cabelo castanho, daquele jeito que ele é mesmo, né? Hebreu e tudo. E não vinha nada. Ele não tinha formato nenhum. Não tinha nenhuma pele, nenhum cabelo, nada. E eu... Gente, que isso? Aí, assim, tu vai entendendo depois, sabe? Às vezes, eles usam um formato é só para a gente poder captar e entender e não ficar tão confuso. Mas naquele momento, ele queria que eu parasse e percebesse que realmente existe muito de estar muito conectada com o coração num ser que tu não está vendo, nem ouvindo, nem sentindo nas tuas... nos teus cinco sentidos. Então, assim, tu só está conectada de uma forma multidimensional a um ser de muita luz. E daí, tu pensa, não é real, não pode ser. Mas é. E aí é que está o segredo. E aí ele disse, era isso que eu queria. que tu percebesse que a conexão existe muito forte, mesmo que não haja nenhum sentido, né? E aí, eu realmente pude trazer, levar isso para algumas pessoas que achavam que não estavam conectadas com nenhum ser de luz porque não estavam vendo, ouvindo, sentindo e, na verdade, estavam. Então, isso é bom para a gente trazer para a gente e dar um aconchego. Tu pode estar 100% conectado com os teus guias, com o Arcanjo Miguel, com o Sananda, mas não estar sentindo de fato alguma coisa. Isso é o ego da gente que quer provar, que quer levar e dizer, ouvir, assim, assim, não, gente, tu pode estar super conectado, aproveitando de uma energia maravilhosa, não estando sentindo nada só, mas tu vai sentir paz no coração e algumas lições, mensagens que vêm, assim, opa, de onde está vindo isso? Eu sei que não é de mim e essa paz no coração, meu Deus, parece que eu estou numa piscina de amor, como assim, né? E aí, tu vai começando a traduzir, mas não é fácil, gente. É um processo. É um processo. Eu lembro que, em determinada época, eu estava sozinha no apartamento e era a pandemia, né? Eu estava só, não saía nem para ir no mercado, né? ligava para trazerem as coisas e tal e aí, eu conversava muito com eles. Eu conversava muito com eles e eu dizia assim, tudo bem, eu já entendi, é um monólogo, eu falo e vocês não me respondem. Mas eu sei que vocês estão aí, então, vocês vão me ouvir. Um monólogo, eu pensei... Era porque eu não ouvia as respostas, né? Então, assim, não era um bate-papo, né? Que eu falava e ele respondia e tinha volta. Até hoje, a minha conversa com eles é meio, assim, subjetiva. Primeiro, porque eu sou uma pessoa que eu não faço muita pergunta. Eu sou uma pessoa que eu me abro para receber, tá? Então, eu digo assim, que seja o que tiver que ser como contribuição. A única coisa, eu só coloco uma condição, né? É que eu seja um canal de luz. Então, eu recebo a luz, certo? Não me importa se é pleiadiano, arturiano, andromedano, mestre, ascensão, não me importa, né? Eu me abro e recebo de luz. Eu ancoro a luz, faço minha conexão e me coloco à disposição. Aí, pronto, eu tô pronta. Mas, assim, as coisas chegam para mim em outros momentos, né? Então, assim, vai chegando e, às vezes, eles ficam assim, me repetindo, me repetindo, me repetindo a coisa até eu fazer o que eles querem. O que eles querem, não, o que eles estão sugerindo, né? Orientando. Então, por exemplo, esse projeto novo humano, né? Foi muito interessante com o Mateus porque era aniversário do Mateus. O Mateus do Portal da Cultura, que é nosso parceiro aqui de trabalho, né? Irmão, né? Irmão. Aí, era aniversário do Mateus e eles me diziam assim, chama o Mateus para fazer um programa no seu canal. Aí, mas eu não falo o Mateus. Aí, ele disse assim, chama o Mateus para fazer um programa no seu canal. Eu, tá bom, eu vou chamar amanhã. Hoje é aniversário do Mateus. E eles ficaram isso o dia inteiro. Quando chegou de noite, aí eu mandei o convite para o Mateus e disse, ó, Mateus, é assim, eles não me deixaram em paz o dia inteiro porque é para eu lhe convidar para fazer um programa lá no canal. Você quer, ele quer. Foi presente de aniversário. Ai, que amor maravilhoso, né? Eles repetiram, repetiram, até porque o convite, eles precisavam ajeitar lá porque é tudo multidimensional. Aí, a pessoa diz sim e daí eles começam a organizar as coisas lá na multidimensionalidade para, né? E precisam de permissão. Então, é maravilhoso. Mas eu sei, Bet, eu sei o que é não dar ouvidos. Uma vez, gente, foi tão vergonhoso, vocês não têm ideia. O Ashtar queria falar uma coisa para mim e eu estava tão travada, tão travada, tão assustada que ele esperou eu conversar com a Bete para canalizar através de mim na frente dela para ter uma testemunha. Foi. E a Bete ainda me sacaneou e gravou. e depois mandou para mim. Ó, ouve. Foi. Foi assim, gente. Aí, eu preciso explicar o que acontece com os canalizadores, né? A gente não tem muita noção do que a gente está falando. Na hora que a gente está falando, a gente sabe o que está falando. A gente sabe a palavra que está proferindo. A gente tem uma noção vaga da comunicação. A gente sabe, assim, alguns pontos, mas a gente não sabe dizer exatamente o que era. Se a mensagem do Aster era para ela, né? E ele utilizou aquele momento para levar a mensagem para ela, a mensagem não era para mim, era para ela. Quem precisava ouvir depois de ter canalizado era ela. Então, você pegou uma testemunha. Eu recebi o input, né? Grava. Eu gravei, depois mandei para ela para que ela pudesse ouvir a mensagem que ele estava mandando para ela. É. Às vezes, eles têm que fazer caminho, né? Porque realmente estavam uns quatro dias e eu não conseguia, né? Aquelas coisas, né? Limitações, eu admito que eu tenho, gente. Estou falando todos os tempos, né? Não me achava capaz ou não me achava digna. E aí, isso aí foi travando e trava mesmo. A gente começa, né? A ter classificações tridimensionais para aquele ser começa a dizer que a gente não é divino, aquele ser é demais e eles não são assim. Eles trabalham em amor, né? Então, tudo que eles são é amor. E eu não estava entendendo. Então, realmente, eles tiveram que dar uma empurradinha. Mas funcionou, né, Beth? Deram zingar, né, Kiara? Mas isso é ótimo, gente. Eu vou dizer para vocês. No primeiro momento, vocês vão se sentir sós. Não tem ninguém com quem você falar sobre esses assuntos, porque todo mundo acha que esse assunto é assunto louco, né? E que não faz sentido. Todo mundo não. Aquelas pessoas que ainda não despertaram. Então, erradas não. É o momento delas que a gente respeita. Mas, assim, a gente se sente só porque o nosso papo começa a ser um papo diferente. Venhamos e convenhamos. Primeiro, a gente sai da televisão. depois a gente deixa de se queixar. Depois a gente deixa de criticar o outro. Depois a gente começa a ter atitudes diferentes no nosso comportamento do dia a dia. E as pessoas começam a observar. Só que no primeiro momento elas começam a cobrar que a gente volte a ser quem a gente era. Esse é o primeiro momento. As pessoas se trocam com a nossa mudança. e aí querem que a gente volte a ser quem a gente era. Só que não dá para voltar. Porque a gente não era quem a gente pensava que a gente era. A gente está evoluindo no sentido de quem a gente verdadeiramente é. Só que com o tempo, pela própria sua ressonância, você começa a atrair pessoas que vão falar do mesmo assunto que você. Pessoas que estão na mesma busca que você. E aí, você não está mais só. Você não está mais só. Quer dizer, você não se sente mais só. Porque na verdade você não está só a hora nenhuma. Você não está só. Mas você começa a se reconhecer naquele outro ser que veio para ser seu companheiro aqui e te dar a mão e dizer assim, vamos juntos porque a gente está no mesmo caminho. Eu, a Chiara, o Matheus, a Marisa, o Cris, a Sabine, essa turma toda que está aqui que acompanha a gente, a Tânia, a Sandra, eu não gosto de citar nome porque às vezes não está no nome. A Cláudia, a Rosalete, esse povo todo com quem a gente convive diariamente, porque já tem grupos se formando e a gente está falando do mesmo assunto. Então, a pessoa vê uma coisa na internet, acha lindo aquilo, tocou o coração, compartilha com os outros, os outros também se sentem tocados. Isso cria uma egrégora de amor, de luz e de expansão. Essa conexão é muito linda. É linda. Então, se tem um pouco de paciência se vocês estiverem naquele momento que ainda estão se sentindo sóis. Comece a buscar grupos onde você possa se conectar a frequências da mesma vibração que você está nesse momento. e assim, gente, não se culpa não, sai da culpa, sai do julgamento. Isso é o mais importante. Quando a gente assiste televisão, filme, seja lá o que for, televisão eu já não assisto há muitos anos, mas assim, assisto filme, né? E aí a gente vê nas culturas como a culpa é muito forte. Como as pessoas brigam para ter culpa. Agora, uma coisa muito interessante, brigam para ter culpa, a culpa é minha, não, não, é minha, é minha, é minha, e aí ficam ali disputando, não é minha, é minha, para ver quem é que é o mais culpado ali, nada da situação que foi criada. E muitas das situações, quando a gente começa, eu sou muito observadora, o meu olhar já está muito modificado, né? Então, quando eu assisto, algumas coisas já são assim, desveladas, digamos assim, pela minha percepção já. E aí o que a gente vê que a grande questão nas discussões, nas brigas entre as pessoas é o não saber ouvir. Por que a gente não sabe ouvir? Porque a gente infere as nossas referências e as nossas expectativas na conversa. Então, quer ver um caso clássico? Colocam duas pessoas que têm um relacionamento e as duas têm uma coisa para falar com o outro. Ninguém ouve ninguém. O primeiro que vai falar começa a frase, o outro já fez todas as inferências sobre o que aquele cara vai falar ou aquela mulher vai falar. Ela já pegou todas as expectativas que ela tinha a respeito daquela conversa e já colocou. Então ela não está mais ouvindo o que o outro está dizendo. Mesmo que o outro chegue ao final da frase, ela não está ouvindo o que o outro está falando. Ela está ouvindo o que a cabeça dela está falando, que são as expectativas delas e as referências. Então, quando o primeiro termina de falar, o segundo nunca fala. Nunca fala. Repara. E isso, gente, é uma descrição do que nós fazemos no nosso dia. No nosso dia a dia. A gente não ouve. A gente faz inferências sobre o que o outro está falando. Para a gente ouvir, a gente precisa baixar todas as barreiras, tirar as nossas referências, tirar as nossas expectativas e colocar os ouvidos à disposição do outro. De forma amorosa, sem julgamento. Repare que pessoas que não julgam, a gente consegue falar tudo para elas. A gente consegue se abrir, a gente consegue abrir o coração. E a pessoa que não ouve, a gente mantém distância na hora que a gente tem que contar as nossas coisas. A menos, é claro, quando tem ali uma simbiose, aonde o outro vai falar aquilo que eu estou querendo ouvir, porque eu estou me questionando de alguma coisa ou de alguém e aquele outro vai tomar o meu partido. Então, fulano está do meu lado. Sim, do meu lado. Então, isso é muito interessante. Comecem a observar como é que as pessoas se relacionam. Porque, gente, filme, ele mostra a cultura. ele mostra a cultura. Mas, em todas as culturas, existem padrões que são gerais, que é do ser. Então, independente de ser um filme americano, de ser um filme brasileiro, de ser um filme coreano, de ser um filme alemão, japonês, turco, seja lá o que for, existem padrões de comportamento que eles são iguais. e nós repetimos enquanto humanidade. E se nós repetimos enquanto humanidade, nós precisamos desconstruir enquanto humanidade. Mas a gente começa a desconstruir a partir do nosso individual. Quer ver uma coisa que eu acho muito interessante? Esses programas de competição, que não é uma competição prejudicial, não. Por exemplo, confeiteiros, vidreiros, tem aqueles competidores e quem fizer o melhor ganha. Quando a pessoa ganha, qual é a primeira frase que ela diz? Eu não acredito. A pessoa passou por seleção, entrou na competição, deu o seu melhor. Porque, imagina, para ir para um programa de televisão tem que já ter. Entendeu? É. Aí, dá o seu melhor e na hora que ganha, ela diz assim, eu não acredito nisso. Isso é o que a gente diz para a gente todo dia. Não é só na televisão, não é só na competição, não. Quando a gente conquista ou alguma coisa está para chegar para a gente, a gente diz, eu não acredito. porque é muito bom para mim, eu não mereço isso. Aí, a gente vai para a crença de merecimento. Ou então, a gente diz assim, por que você está aqui? Aí, a pessoa, eu estou aqui por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa da minha mulher, por causa do meu filho. Não, eu vou tentar ler por você. Não é pelo outro. Estar pelo outro é a expectativa do outro. E você? O que é que você está escolhendo para você? Exatamente. Percebe como a gente faz essas distorções, acreditando que para ser um bom filho eu tenho que estar ali pelo meu pai ou pela minha mãe. E para ser um bom marido ou uma boa mulher eu tenho que estar ali pelo meu marido ou pela minha mulher. Entendeu? Se eu for um bom pai ou uma boa mãe eu tenho que estar ali pelos meus filhos. Mas tem que estar por você. Tem que ser algo que você queira, que você ame e que aquilo vá refletir o que você é como essência. Exatamente. E na verdade... Desculpe, Guiara. Tomei a palavra. Isso é maravilhoso porque em geral assim mais de 70% eu diria das pessoas não para para pensar nisso que a Bete está falando. Nunca para. Começa a sua vida e vai até o final dela sem nem pensar a respeito disso. Porque geralmente quem para para pensar nisso é assim todo mundo espera que a vida seja uma espiral ascendente de realizações. Mas às vezes dá um problema no meio do caminho. Alguma coisa fora do padrão acontece. Alguém desencarna fora da... Tu não consegue... Tu foi, fez faculdade e não conseguiu aquilo que tu esperava e aí quebra essa espiral. E é aí que algumas pessoas ou vão para um caminho destrutivo ou elas vão para um caminho interior de buscar a si mesmo e perceber. É aí que acontece o que acontece com a gente o que acontece com as pessoas que despertaram ou buscaram canalizações buscaram outras coisas porque alguma coisa aconteceu na espiral ascendente de realizações da vida de vocês. não sei porquê que esse é um ponto importante para quem está no mundo na verdade para quem percebe que está em evolução espiritual e tem que ter ali alguma coisa não é uma questão de sofrer é uma questão de alguma coisa que quebra o padrão porque isso dá um choque emocional e esse choque emocional te faz parar para pensar peraí só um pouquinho talvez a vida não seja uma ascendente a espiral de realizações tridimensionais sociais que todo mundo diz que tem que ser então peraí então o que que é e aí tu entra para dentro e aí tu descobre que tudo isso é uma fachada e que na verdade tem muito mais tem muito mais a gente é muito mais do que isso aqui e aí que a gente vai buscar né Beth a Beth é uma pessoa maravilhosa que passou por coisas que eu sei não vou contar tá meu amor mas a Beth não me importa não minha vida hoje já é assim tá na internet a Beth passou por coisas dificílimas né na vida dela familiares e emocionais e eu também e aí a gente teve a nossa quebra a nossa quebra de espiral ascendente a gente foi ali e opa peraí e aí a partir daí foi um caminho né e muitos estão tendo isso nesse momento principalmente nos últimos talvez na última década mais ainda porque a gente tá porque o nosso planeta também tá numa curva onde ele tá ascendendo né tá transicionando então essa transição planetária instiga a nossa ascensão espiritual então muitos estão nesse momento não se assustem gente não significa porque um erro na curva às vezes é um opa quem sabe tu pensa além desta caixa 3D e vai e espante um pouco mais pra ver que quem acende ou quem está evoluindo de fato é a tua alma e não o teu corpo e nem as tuas referências sociais e aí tu começa a ir em busca de uma coisa maior muito mais ampla e que não é só nessa vida vai em outras vidas outras existências é muito maior muito mais lindo na minha opinião pelo menos no meu olhar na minha lente meu Deus o caminho da ascensão o caminho espiritual a 5D a 6 a 7 são assim não tem comparação eu estive lá a Beth também várias vezes em meditações em viagens astrais e não tem explicação do que é que tu sente eu não consigo descrever o quão maravilhoso é esta verdade essa verdade que existe disponível para nós acessarmos e vamos acessar vamos acessar Beth estamos acessando gente só comigo tem dois dias que eu estou fora do ar é verdade eu estou fora do ar e aí hoje à tarde ontem foi assim eu acordei e eu precisava voltar para a cama e eu não voltei eu tinha muitas coisas para resolver eu resolvi o mínimo o tempo eu estava fora do tempo linear completamente eu já vivo fora dele então assim eu tenho agenda eu tenho um quadro eu tenho um monte de coisa para me mostrar o que é que eu tenho que fazer naquele dia quais são os horários boto o despertador para tudo porque eu já vivo fora do tempo mas assim ontem quando terminou o dia eu disse assim eu não fiz nada ou quase nada né do que seria esperado que eu fizesse eu estou com um monte de projeto um monte de coisa para colocar no papel né e eu não fiz mas eu estava tão em paz que não era como se eu não tivesse feito era como se eu tivesse feito algo muito maior do que ter concretizado aquelas coisas e hoje foi outro dia ontem eu não fui para a cama durante o dia hoje eu fui para a cama durante a tarde e eu sentia o meu corpo maior do que o meu corpo era a parte é a mesma coisa ali ó as nossas moléculas né os nossos átomos eles começam a vibrar fora do nosso corpo físico aí é pra mim né a minha leitura disso tudo é que a gente está fazendo realmente a sutilização do corpo então quando a gente faz a sutilização do corpo e a gente aumenta a frequência a gente tem espaço e as nossas moléculas começam a vibrar mais mais rápido né e com o tempo a gente vai percebendo essa modificação a nível físico né então assim a gente extrapola o corpo físico porque a vibração ela já está intensa e a nossa densidade já não mantém aquelas moléculas aglomeradas né na forma da matéria porque tudo é energia e é por isso que a gente vai se utilizando do nosso corpo à medida que a gente vai passando de dimensão até o ponto a gente não tem mais densidade não tem mais corpo porque o corpo é a energia condensada né ela está presa ela está contraída a medida que a gente vai se utilizando ela vai se expandindo e se soltando a vibração ela só acontece se ela tiver espaço para vibrar né é como falar nisso eu vou fazer uma live no das vozes da nova terra que vai ser a sutilização do corpo físico do nosso corpo a sutilização do nosso corpo vai ser no dia 13 de novembro e aí eu vou falar sobre esse assunto é o que que acontece com o nosso corpo né ele é energia né energia é frequência então a matéria é energia condensada presa quando eu prendo mais através de movimentos de contração que são movimentos contrações emoções né que a gente pensamentos pensamentos então é super tóxico determinados pensamentos a gente vai se contraindo se fechando repare que pessoas que estão mal com a vida pessoas que são resmungonas que vivem se queixando se você olhar para elas elas andam fechadas e curvadas elas fecham esse centro né esse centro está bloqueado né o o o plexo solar também porque ela está toda contraída né à medida que a gente vai liberando e a gente vai expandindo o nosso corpo né ele vai se abrindo a densidade vai saindo vai sendo transmutada e vai criando espaço esse espaço é preenchido por luz luz é informação vai para nossas células vai para o nosso DNA então o nosso corpo vai ganhando o que frequência vibracional mais alta por quê porque as moléculas tem espaço para vibrar você imagina se você pega uma uma bolinha né digamos que seja uma esfera e você pega uma outra um pouquinho menor e coloca dentro você vai chacoalhar o que é que vai acontecer elas estão quase justas elas não se mexem é que você pega uma bolinha pequenininha e coloca dentro de uma esfera maior o que é que acontece quando você chacoalhar ela vai fazer barulho ela vai poder ir para todos os lados é isso que acontece no nosso corpo quando tem espaço a nossa molécula ó ela se movimenta e quanto mais ela se movimenta mais alta a vibração e a frequência então esse é o processo de se utilização do corpo é tirar da densificação e realmente mudar a frequência vibracional isso já é ciência não é Beth que está falando não gente isso aqui é ciência é física quântica exatamente exatamente mas claro né a Beth está falando num formato mais acessível para a gente porque tem realmente estudos longuíssimos de muitos estudiosos dessa área eles explicam tudo isso através da física quântica das moléculas e tudo mais e é maravilhoso ver que tudo isso é comprovado cientificamente é muito lindo e nós realmente o campo que existe ao nosso redor ele é influenciado pelos nossos pensamentos sentimentos a ações e tudo mais e agora eles estão começando a provar isso perceberam-se isso há muito tempo porém agora estão começando a provar e é maravilhoso porque assim fica também mais fácil de outras pessoas acessarem mesmo que seja por aí do ponto de vista científico está ótimo está maravilhoso desde que isso comece a entrar mais na vida das pessoas imagina se todos tivessem essa consciência se fosse pelo menos mais de 50% acabaríamos com todos os impasses guerras tudo mais impasses brigas e não sei o que imagina se tu sabe que a tua consciência é energia que ela cria e que teu corpo trabalha de acordo com isso tu vai começar automaticamente a tirar dualidade a tirar certas coisas porque tu vai saber que isso não não é bom pra ti não é bom pra ninguém aí a gente tem um mundo muito mais amoroso que é o que é a gente está indo pra lá e assim como a Kera falou nós temos um campo informacional nós temos vários campos informacionais o nosso corpo tem um campo informacional cada coisa dentro do nosso corpo tem um campo informacional dele próprio é que nem registro da Cásco cada um tem o seu só que aí nós temos um campo informacional familiar nós temos um campo informacional dos nossos grupos sociais nós temos um campo informacional do país nós temos um campo informacional do planeta nós temos um campo informacional do universo cada um de nós é uma partícula dentro deste campo tudo que eu faço o campo informacional ele é energia pura tá Tudo que eu faço reflete neste campo. Então, se a grande maioria do planeta estava vibrando na dificuldade, no sofrimento, na dor, o nosso campo estava carregado com essa informação. Lembra? É campo informacional. Então a gente estava colocando lá o quê? Pensamento, emoção, sentimento, tudo desse ponto de vista. A gente começa a despertar, a gente começa a perceber que a gente não é esse ser que veio para aqui sofrer, se lamurear, nada disso. A gente começa a mudar a nossa vibração. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, um milhão. O campo informacional mudou. Nós não estamos mais imersos. O campo informacional não é a rede cristalina. o campo mudou. Nós estamos imersos em outro campo. Tá? Um campo com outras informações. Por quê? Porque se todo mundo pensava negativo antes e agora não pensa mais, né? Então nós já temos aí uma frequência mais alta diferenciada. Se eu interfiro no campo, o campo interfere em mim, o que é que acontece? se todo mundo que está vibrando de uma forma mais elevada, digamos assim, está mudando este campo. Eu que não estou mudando o meu campo, né? Porque ainda não despertei. Também estou imersa nesse campo informacional. Então, essa informação está mais do que nunca disponível para qualquer pessoa. quem despertar mais tarde já vai ter acesso às informações muito mais atualizadas do que quem despertou lá atrás. Quem despertou primeiro teve mais dificuldade porque é aquele que abre o caminho, que rompe as estruturas, que muda os pensamentos das outras pessoas, que leva a novidade para o outro. Aquele que vem atrás, ele já pega tudo isso aberto. Dizem que o terceiro filho, o filho caçula, na verdade, é o que é mais beneficiado na família. Por quê? Porque o casal casa e está começando a estruturar a vida e tem o primeiro filho. O primeiro filho desestrutura tudo. Primeiro, ele não sabe o que fazer com aquela criança, nem como a criança pare, nem o que a criança precisa. O segundo filho está pegando a rebarba do primeiro, porque a família ainda está se estruturando. Aí vem o segundo filho e começa a se estruturar de novo. O terceiro filho, geralmente, ele chega quando a família está estruturada. Financeiramente falando, emocionalmente, dentro de um padrão de comportamento. o pai e a mãe já sabem o que fazer, já está acostumado ali, já sabe qual é a despesa que o menino dá, qual é o trabalho que dá. Então, o que chega, já chega com uma situação financeira mais estável, então ele tem maiores ganhos. Então, diz que ele é o mais mimado. Porque o primeiro ele tem dois irmãos na frente, né? Sim, sim. E se a diferença de idade ainda for grande, ainda é mais. É isso que dizem por aí. Então, assim, a mesma coisa conosco enquanto humanidade. Esses seres todos que estão aqui nos auxiliando, nos ajudando, contribuindo conosco, eles já passaram por essa transição. Então, assim, quando eles falam para a gente, né? ... internet da Beth... Não, foi uma ligação que entrou aqui. Foi o quê? Uma ligação. Ah, tá. Eu achei que a tua internet tinha falado. Não. Sim, então, é... me perdi um pouquinho. Eu falo que os seres que estão aqui ajudando, que estão aqui comunicando, eles já passaram por transições, né? Eles já estão mais... Quando eles trazem para a gente a informação, já é informação do que eles viveram. É. Já é a prática. Então, assim, é como a mãe que fala para o filho, né? O que ela já viveu, né? Ela já sabe que para o bebê caminhar, ela tem que dar a mão primeiro. Ela já sabe que ele vai engatinhar e que quando ele começar a se segurar, ela tem que estar por perto, ou alguém tem que estar por perto para parar porque ele vai cair. Ela já sabe, né? Assim, eles conosco, eles sabem onde é que a gente tem o nosso pronto frágil, onde é que a gente pode cair. Para eles poderem estarem ali dando suporte, se a gente escolher receber o suporte. Essa é a parte mais importante. É o quanto nós nos permitimos receber desses seres que estão conosco. Então, vamos lá. Eu posso canalizar, Beth, porque os bonitos estão aqui. Tchocatchocatchoco. tá ouvindo? Não sei se você está ouvindo. Não, não estou ouvindo, não. Não? Tá. Então, vamos lá, meus amores, deixando o volume dos códigos no volume 3, tá? Eu vou só mostrar para eles aqui o meu gráfico. Cadê o gráfico? Esqueci de pegar o gráfico. Tem problema, não, eles já conhecem o gráfico. Eu sei, mas eu gosto. Gente, quem não conhece, quem está aqui pela primeira vez, quem não sabe, é a Kiara. Ela é assim com os arquiturianos. Então, as naves, os sons das naves, dos motores, aparecem na canalização e ela negociou com eles o volume que é possível para que a gente possa escutá-los sem termos muito alto. Então, assim, meus amores, vamos lá, o volume dos códigos aqui no 3, não no 8, não no 3, tá, amados? No 3, bem baixinho para a audição humana. Tá, queridos? Eu amo vocês. Nossa, como eu amo. Então, vamos lá, pessoal. abrindo-se também para essa conexão com esses seres de luz. Saudações, amados, irmãos, estelares, nós somos os arquiturianos, queridos, amados irmãos, nós amamos ter este momento em que podemos falar com vocês. Mesmo que estejamos falando e perto de vocês o tempo todo, nós gostamos de nos expressar para trazer alguns esclarecimentos que ajudam vocês na caminhada, na caminhada de ascensão. Como a irmã falou, realmente nós somos mais velhos no que diz respeito a transições planetárias, pois nós já participamos em outros planetas deste processo e nós também já estivemos dentro dele em outros momentos há muitos e muitos milênios atrás. E é por isso que nós ajudamos, é uma oportunidade de dar de volta este amor que nós recebemos quando também estivemos passando pelo nosso processo de elevação da consciência, de sutilização do corpo, das energias e do nosso planeta também. Amados, vamos falar hoje um pouco porque não haveria tempo para falar tudo sobre a solidão, a solidão da caminhada ascensional. amados, nós passamos por isso e nós sabemos que esta é a parte do caminho onde a maior parte segue, onde vocês voltam porque não conseguem suportar a solidão do caminho. já falamos um pouco sobre isso, a noite escura da alma que antecede a luz do amanhecer da sua própria alma. É claro por que que é uma noite, porque chamam de noite, porque a noite vem e ela acaba, mas naquele momento, naquele tempo em que a noite não dá para sair dela, ela tem um tempo e ela precisa acontecer, é maior do que você, está relacionada aos astros, ao sol, à lua, você não pode apertar um botão e a noite se foi, você tem que esperar ela terminar com o raiar do dia. Amados, isso acontece com todos que estão acendendo e ela vem sim acompanhada de tristezas, dores emocionais, mas a pior parte é que vocês entram num estado de desesperança total em tudo. vocês ficam num lugar onde aquilo que era mundano ou aquilo que faz sentido para a grande maioria dos seus conterrâneos, aquilo já não faz mais sentido para vocês, mas continua fazendo sentido para a grande maioria e vocês ainda não chegaram no raiar do dia, vocês estão no meio do caminho. Então, vocês já perderam a fé naquelas coisas que eram importantes e que foram ditas para vocês que eram muito importantes, aquelas coisas da matéria, as realizações sociais, as conquistas da vida, aquelas coisas que te colocam num patamar social, bonito, aceito, social, financeiro, tudo aquilo você já entendeu, você já andou e já percebeu que não é suficiente, é aí que você já está no caminho da ascensão, você já está, não tem volta, por que que não tem volta? Porque quando a consciência percebe a verdade, olhar para aquilo que é mentira e retornar para dentro daquilo não é possível, você vai saber que é uma atuação e o seu coração não vai sentir a vontade e aqueles que estão ao seu redor também não vão mais aceitar você como aceitavam antes, você não é mais semelhante a eles, mas tem um problema, você percebeu a verdade, você sabe que a sua alma é muito maior do que aquilo, do que a caixa tridimensional social que você recebeu por milênios ao longo de várias vidas, você já percebeu, você já abriu e já viu, mas você ainda não chegou lá, do outro lado, onde está o dia, onde o sol está e onde estão as outras pessoas que viram a mesma coisa que você. Amados, existe um motivo pelo qual esta noite tem um tempo onde realmente vocês não conseguem voltar para trás, mas também não conseguem andar um pouco mais rápido para frente, para ir logo para o amanhecer onde os seus irmãos, novos irmãos agora, vão estar junto com você. Vocês precisam passar por ela porque é uma limpeza profunda em tudo que foi colocado em vocês, em tudo que vocês receberam a respeito do que é ser bom, do que é ser mal, do que é ser de sucesso, do que é ser fracasso, essas coisas têm que sair porque elas não são reais e é por isso que vocês ficam um tempo nesta noite e nesta solidão porque vocês precisam deixar ir e soltar estas estas coisas velhas que não fazem mais sentido e elas precisam de um tempo para sair amados porque somos nós os mestres o seu eu superior os seus guias somos nós que limpamos vocês nós trabalhamos trabalhamos intensamente em cada um que hoje está em sofrimento profundo e que pensa que não fez nada nos últimos dias ou meses ou anos já que está em depressão profunda ou sofrimento profundo isso não é verdade nós estamos trabalhando intensamente em vocês e o trabalho que vocês estão realizando enquanto estão sofrendo é muito maior do que vocês imaginam e queremos deixar isto bem claro vocês trabalham intensamente quando estão sofrendo e nós não estamos aqui colocando um passaporte para que vocês sofram nós só estamos explicando um momento em que muitos estão passando e estão se culpando profundamente por estar sofrendo estão colocando o dedo no próprio ser e dizendo pare pare de sofrer amados aqueles que vocês veem hoje que talvez vocês pensem que estão à frente na verdade não é à frente eles já passaram por isso e eles encararam as suas dores porque sabiam que era uma carapaça que precisava ser retirada e que ela iria cair e somente após a leveza desta deixar ir essa carcaça é que eles poderiam caminhar livremente com aquilo aquele exemplo aquela metáfora que as termodeu é como uma capa muito grossa e é essa capa que nós estamos ajudando você a se despir porque por trás dela existe um campo enorme de luz que é o que vocês são de verdade vocês são luz e todo sofrimento não é em vão meus amados por favor não pensem nisso o sofrimento é um caminho e vocês estão caminhando sim estão trabalhando profundamente e o dia vai raiar o dia vai raiar e a noite escura da alma vai acabar sim ouçam nós somos os arturianos e não estamos sós está conosco Ashtar Charam Sananda Arcanjo Miguel que somos o mesmo San Germain diversas consciências de luz acham que nós estaríamos aqui falando algo que não fosse para contribuir com vocês como seres em ascensão como seres extremamente corajosos que vieram a este planeta ser a luz ser o farol de luz para aqueles que ainda estão cegos meus amados nós estamos orgulhosos de cada um de vocês que está caminhando lindamente nesse caminho vocês são os heróis de vocês mesmos vocês são aqueles que vocês um dia pensavam que adoravam vocês são seus próprios seus próprios ídolos vocês são seres de luz em todos os sentidos ninguém ficaria assistindo esta transmissão se não estivesse numa caminhada ascensional para cima e sem volta e se vocês estão num momento muito escuro da sua noite e nós estamos aqui para pedir por favor não desistam não desistam pois nós estamos aí nós não estamos nem um pouco preocupados com o quanto você está sofrendo nós continuamos amando vocês e continuamos abraçados em cada um de vocês com muito amor vocês estão perto amados está muito perto o seu planeta está próximo ao raiar e vocês vão enxergar esta luz junto conosco nós vamos amar cumprimentar vocês e dizer olá é maravilhoso reencontrar porque vocês já saberão quem nós somos vocês já nos conhecem só vamos nos ver não é maravilhoso vocês não têm ideia do quão ansioso nós estamos é muito mais do que vocês vocês acham que estão ansiosos mas nós estamos mais amados porque não vemos a hora de poder de fato abraçar vocês fisicamente falando estaremos todos na mesma vibração 5D nós não temos a hora de abraçar vocês porque vocês são tudo para nós são nossos irmãos vocês são nossos irmãos acham que nós não amamos vocês além da conta amamos admiramos vocês admiramos a sua coragem em estar caminhando e nós simplesmente temos um compromisso com vocês não vamos largar a sua mão mesmo que vocês desencarnem nós vamos continuar de mão dadas com vocês vocês já estão conosco estão acendendo conosco e nós vamos levar vocês para esta terra maravilhosa que na verdade é um estado onde a dualidade não existe mais e nós estamos com vocês portanto amados recebam agora o nosso profundo abraço ele é dado no seu coração na sua alma e é tão verdadeiro tão verdadeiro que nós estamos sentindo vocês e nunca nunca saímos de perto de vocês amamos vocês profundamente incondicionalmente nós somos os arquitorianos e outras consciências de luz e assim é e assim é e assim é filhos amados e queridos tão bom estar aqui com vocês sentindo a presença dos corações ouvindo essa mensagem dos nossos amados arquitorianos que estão mais do que nunca presente na vida de cada um de vocês nós trazemos para vocês sempre a mensagem que precisam ouvir para ter mais clareza e impulsionar os seus próprios processos pois sabemos que é o resultado dos processos individuais que gera o processo coletivo nós trazemos sempre as mensagens com os códigos de luz que vão acessar os seus corações trazendo para eles o amparo e a certeza de que não estão sóis e que podem contar conosco porque na verdade nós somos vocês e vocês são nós a dualidade da terceira dimensão não permite que vocês compreendam ainda com integridade essa realidade para vocês isso é como se fosse apenas um conceito muito subjetivo e nós compreendemos mas para nós que já há essa clareza da unidade podemos olhar para vocês e intuí-los a perceberem na sua própria essência o que de mais importante está agora para você o mais importante para o seu próprio passo que é em direção ao seu próprio ser e em direção a nós porque somos uns quando vocês estiverem dobrado a esquina saindo da terceira dimensão e já acessando a quinta dimensão vocês vão sentir em vocês no seu coração como é que funciona a realidade a verdadeira realidade fora da ilusão a realidade da unidade onde todos podemos olhar para todos com igualdade e nós todos nós que estamos aqui trabalhando incansavelmente pela transição planetária temos a certeza nos nossos corações de que ela já é trazemos sempre para vocês a confiança para que possam caminhar seguindo o seu coração confiantes de que vocês já estão no processo da ascensão a noite da alma está chegando ao fim é chegado o momento do raiar do dia e esse raiar vai ser magnífico esplendoroso porque todos estarão brilhando na luz na sua própria luz e até aqueles que escolherem não brilhar aqueles que escolherem permanecer ainda adormecidos e sem se reconhecerem estarão recebendo da luz quanto mais iluminados mais eles recebem da luz e não tem como isso não impactar nas suas vidas mesmo que não estejam aqui mesmo que não permaneçam neste planeta mesmo que partam para outros lugares cujas frequências vibracionais sejam condizentes com a sua condição consciencial eles irão mas irão impactados pela frequência que receberam a partir da luz que foi emanada quanto mais próximo vocês estiverem de seres nessas condições mais da luz eles receberão cada cada vez que vocês se iluminam mais do campo informacional recebe a luz e essa luz é transmitida em todas as correntes eletromagnéticas pertencentes ao campo então queridos acalmem os seus corações o momento de dor e sofrimento está passando e logo poderão olhar para trás apenas como uma referência daquele movimento que foi necessário para você dar o próximo passo e então seguir na sua jornada ascensional nós deixamos com vocês a nossa paz o nosso carinho e o nosso amor eu sou mãe Maria e como sempre encontro-me aqui com outras consciências iluminadas mãe Kuanin Sananda Mestre Anada Arcanjo Miguel e o comandante Asda Xeran que saúda a todos então recebam de nós e vivam a paz nos seus corações para que mais rapidamente possam se iluminar gratidão Bete gratidão Kiara gratidão meu amor gratidão mãe Maria Sananda esses seres de pura luz de puro amor que vem aqui para explodir o seu amor e aí ele pega na gente e é maravilhoso porque a gente fica ali uau Bete eu vou ter que ir ali no banheiro lavar minhas mãos porque eu não volto da 5D me dá um minutinho com certeza vá lá amor eu também estou nesse processo de estar mais lá do que cá hoje eu tenho o meu pés não estou sentindo eles eu sei o que é isso não consigo voltar outro dia eu estava aqui numa live com a com a Marise e ela também ficou fora também saiu e não conseguiu voltar opa mas eu já vou voltar vai lá lavar suas mãos então às vezes a gente vai para uma canalização a gente está nesse processo de sutilização da nossa energia da nossa frequência e a gente fica meio lá e meio cá eu já estou meio lá e meio cá mesmo então acho que quando eu falo para vocês eu ancoro mais a energia e ok está tudo bem está tudo certo esse é o processo e todas as oportunidades que apareceram nas últimas nos últimos anos que diziam o que é que você quer o que é que você deseja o que é que você está escolhendo e eu sempre escolhi a minha ascensão eu nunca escolhi uma casa nem um carro nem uma viagem eu sempre escolhi a minha ascensão e aí falando disso aqui para vocês eu me lembrei que há muitos anos atrás eu posso dizer muitos anos há uns 30 35 anos atrás eu conversava com Jesus toda vez que eu ia para o trabalho eu ia caminhando quando foi me despertar peraí que eu te conto deixa eu só terminar essa essa historinha eu ia para o trabalho andando eu acho que tem mais de 30 anos eu ia para o trabalho andando e eu ia conversando com Jesus Jesus sempre foi meu parceiro de todas as horas então eu sempre recorri a ele para tudo e aí eu dizia assim a única coisa que eu peço é que eu não saia daqui igual ao que eu cheguei eu escolho sair daqui melhor do que quando eu cheguei mais consciente naquela época eu não tinha noção de nada disso e eu não tinha eu não tinha esse esse linguajar que a gente fala hoje há 30 anos atrás não se falava nisso há 30 anos atrás não se falava em consciência né então essa linguagem é uma linguagem mais nova então hoje eu falo nessa linguagem mas naquela época eu não falava nessa linguagem assim como foi meu despertar eu tenho um vídeo lá no meu canal do Youtube que eu falo é o meu despertar a minha transformação vocês podem assistir e tem um outro também que é a história tem o meu também o meu despertar a minha transformação tem a Bete depois tem eu acho que o seu não está no meu canal eu acho que o seu está no canal da Cron TV porque eu tinha um programa na Cron TV no Youtube onde eu fiz uma série era meu despertar a minha transformação então eu convidei várias pessoas a contarem o seu despertar porque isso é um estímulo para as outras pessoas porque às vezes a pessoa olha e diz assim aquela pessoa está desperta e tudo foi muito fácil não a gente passou por muita coisa a gente passou pelo que vocês passaram mas a gente escolheu passar e a gente passou então assim hoje quando a gente fala da nossa experiência a gente fala sabendo o que vocês estão passando né e sabendo o que é possível então a gente nós somos a prova viva de que é possível fazer o movimento é possível fazer esse processo de ascensão o meu despertar ele foi acontecendo muito gradativamente eu criei porque hoje eu me considero completamente responsável por toda a criação que eu fiz na minha vida eu criei uma vida cheia de desafios uma vez eu fiz um mapa astrológico espiritual e o rapaz disse assim você escolheu fazer tudo numa única vida resolver tudo numa única vida então assim eu resolvi tudo numa única vida você imagine quanta coisa desafiadora eu trouxe e às vezes me vem assim memória de coisa que eu nem lembrava mais mas rapaz não é que eu passei por isso mesmo então assim uma vez eu fiz um checklist eu estava começando e aí eu fiz um checklist eu disse assim mas porque olha só a doideira da cabeça da gente né porque eu estou apta a atender pessoas na minha cabeça era isso né eu precisava me convencer que eu tinha condições de atender pessoas né porque que eu tinha condições de atender pessoas aí eu fiz um checklist de tudo que eu já tinha vivenciado de tudo não do que eu me lembrava né do que eu tinha vivenciado e dizia assim bom se essa pessoa falar desse assunto eu tenho experiência própria se falar daquele assunto eu tenho experiência própria se falar daquele outro assunto eu tenho experiência própria então assim eu criei tantos desafios na minha história que me deram o que bagagem bagagem experiência então eu posso né estar com vocês e dizer assim eu sei o que você passa porque eu passei e eu passei nessa encarnação não foram nas outras encarnações as outras eu posso ter vivido um bocado de coisa mas nessa também eu passei então assim nada como a gente ter uma experiência própria né pra gente saber a dor do outro é como a Kiara ela tem uma experiência é tão específica dela né que às vezes me chegam pessoas que precisam de um suporte como o dela né que não é uma coisa que eu passei então eu caminho pra Kiara né porque eu não saberia lidar com aquela situação da mesma forma que ela né porque ela passou na carne então ela vai ter isso aqui é a minha percepção tá ela vai ter aquele olhar pra aquela pessoa né de uma forma diferente da minha então voltando a pergunta né quando foi meu despertar isso eu tô respondendo na pergunta eu já fui lá já voltei é eu tive um grande chamado só que eu tenho 20 anos de trabalho terapêutico né eu comecei meus trabalhos terapêuticos em há 20 anos atrás exatamente 20 anos atrás é 20 anos atrás eu comecei a fazer terapia individual né pra mim mesmo pra mim conhecer o processo de autoconhecimento e a partir daí eu fui fazendo todos os cursos tudo que chegava que eu achava que era importante pra o meu despertar eu fiz aquela época não chamava despertar era pra o meu autoconhecimento então eu fiz um super de anos foram os primeiros que chegaram pra mim e eu fui na minha caminhada minha caminhada mas quando chegou em 2019 foi foi o grande despertar pra mim foi uma lua cheia né uma dessas super luas aonde eu à noite me sentei na cama eu não costumava meditar eu sentei na cama e havia pontos muito brilhantes no meu quarto parecia essas estrelinhas que eu botei aqui no filtro era assim mesmo no meu quarto nossa que lindo foi uma visão muito bonita e aí eu sentei sentei naquela posição de lotos que eu também não costumo sentar e eu disse assim eu me coloco à disposição pra ser um canal de luz aqui no planeta essas foram as minhas frases e foi o meu pacto pra mim não é que seja um pacto é como se eu tivesse me lembrando do meu pré-acordo sabe ali era um acordo que eu estava trazendo pra minha consciência ali eu vestia camisa como trabalhadora da luz mas eu não tinha noção do que era aquilo você vai dizer assim ah mas você já sabia não eu não conhecia ninguém que estava no processo de despertar eu não conhecia ninguém que estivesse fazendo live eu não conhecia ninguém que canalizasse eu não conhecia nada ainda eu era verde 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 sabia sim de muitos processos de de autoconhecimento conhecia muitas técnicas tinha feito muitas técnicas tinha essa bagagem toda o único curso que eu tinha feito se não me engano assim mais formal era rede aí chegou para mim o Teta Healing chegou a Barra de Axis e aí eu não parei mais aí eu comecei a fazer cursos fui conhecendo as pessoas e eu estava morando em Portugal aí conheci a Fabiana e a gente começou a fazer atendimento a Fabiana a Fabiana é um amor não é? a gente atendia no mesmo espaço e aí ela ficou gerenciando o espaço e eu comecei a tratar com ela o aluguel das salas aí a gente foi se aproximando a gente começou a trabalhar junto aí alugamos espaço e chegou a pandemia chegou a pandemia foi foi bem assim a gente alugou o espaço a gente pagou o primeiro mês deu uma calção fizemos alguns encontros estávamos com os cursos marcados tudo pronto a gente já tinha dois espaços um na Margem Sul e um em Lisboa e a gente estava procurando outro em Cascais aí a Fabiane foi ficar lá em casa uns dias porque a situação estava muito complicada em Lisboa todo mundo com medo ninguém sabia o que estava acontecendo eu disse a Fabiane vem ficar uns dias aqui em casa ela passou acho que umas duas semanas lá em casa e aí ela decidiu voltar para o Brasil Fabiana voltou para o Brasil aí eu disse sim agora o que eu vou fazer pandemia todo mundo trancado em casa ninguém sabia o que estava acontecendo os mercados puros porque o povo comprando comida comprando papel higiênico aquela loucura toda aí quando chegou em junho minto antes disso eu fiz um eu criei um canal no Youtube chamado como era o nome do canal era expansão da consciência não era TLE da consciência por quê? porque eu estava recém-formada em artes então era ateliê da consciência ateliê da consciência aí eu comecei a gravar comecei a gravar meditações aí quando chegou em junho eu me encontrei com a Fabiana pela internet mesmo vamos fazer alguma coisa ou vamos vamos fazer o que a gente faz? gente em dois dias o BD Energy estava montado a gente estava com um programa diário às 17 horas onde a gente convidava as pessoas a participarem os amigos a participarem cada um oferecia uma técnica gratuita energética e antes ele falava da técnica então explicava a técnica e oferecia uma sessão gratuita e a gente não tinha zoom pago aí a gente entrava falava 10 minutos saia todo mundo saia todo mundo e voltava todo mundo para poder receber da técnica entendeu? era para a pessoa que estava ali ter 40 minutos para poder falar e aplicar a técnica não é não? gente era lindo foi um movimento maravilhoso maravilhoso era movimentação de energia era movimentação de energia então muita gente chegou para a gente muita gente participava diariamente com a gente todo mundo em casa gente ninguém ia para lugar nenhum ninguém podia sair sim aquele momento aqueles processos tirou muita gente do fundo do poço muito mesmo sim porque imagine você recebendo todo dia sessão energética todo dia sessão energética cada um de uma técnica cada um de uma técnica nós tivemos mais de 60 dias no ar direto com convidados e depois nós tivemos outros e outros e outros e outros a gente ficou diariamente acho que mais de 120 dias chegou no ponto que eu estava estafada aí eu precisei parar e a gente começou a intercalar a pandemia também já estava mais leve né então assim as coisas foram foram acontecendo aí a gente já já tinha produto a gente já fazia um monte de coisa depois desse período todo já em 2021 o BD Energy já tinha uns 10 meses mais ou menos e aí a Fabiana criou um quadro para uma live chamada Segundo que ela tem até hoje né e os seres das estrelas me disseram cria o ser das estrelas aí eu criei uma live com o nome ser das estrelas aí eles me disseram não é uma live é um canal aí eu ok é um canal era um canal eu precisava me separar da Fabiana o que que acontece quando o meu projeto o projeto ser das estrelas ficou claro para mim eu já sabia que eu ia trabalhar com os seres das estrelas né e o processo da Fabiana é um processo de coaching né é de expansão de consciência não é do que coaching entendeu mas é mais voltado a pensar a linha então não tinha como né os projetos individuais se alinharem aí nós nos separamos de boa somos amigas amicíssimas ela tá aí nos grupos e eu nos dela sim e a gente compartilha um monte de coisa ainda mas seguimos os caminhos né os projetos individuais e aí seres das estrelas né virou um canal do do instagram e eu comecei a focar no ser das estrelas que hoje tem o youtube também tem o blog o blog tá um pouquinho parado nunca mais publiquei nada lá porque não dou conta de tudo mas então hoje os três das estrelas ele tem uma equipe que é o meu filho e a minha filha né que me dão suporte senão não dou conta de fazer tanta coisa que ficam na parte de é que não dá né Beth eu te entendo olha trabalhar assim 5D e 3D não é fácil a gente tem que soltar um pouco das questões tridimensionais pra gente poder acessar né canalizar eu sou terapeuta Beth também no processo terapêutico aqui a gente tá muito multidimensional é difícil realmente dar conta dos processos tridimensionais então eu te entendo perfeitamente Beth olha gratidão a Deus por tu ter né a a Lena e o Silvano Silvano trabalhando contigo porque é maravilhoso olha não dá pra dar conta sozinha também tem o Gustavo que me ajuda se não não consigo é difícil sabe e essas coisas assim que tem que botar na rede na ai meu Deus tem horas que a gente tá muito fora do ar né então precisa que tenha alguém na 3D mas os meus filhos eles também são muito 5D né então eu tava dizendo assim assim mano eu tô fora do ar desde ontem ele disse eu também tô então às vezes é um pouco difícil imaginei a casa da Beth assim feito uma nave assim flutuando assim vocês tentando assim espera aí calma aí a casa virou uma nave pronto na verdade aqui em casa o nosso relacionamento é muito legal sou eu e eles dois né eles moram numa casa que é ao lado da minha mas tem mais gente tem mais gente tem tem três cadelas né duas tipo com eles e uma tipo comigo mas a gente tem um ritmo de vida diferente das outras pessoas né então assim as pessoas a Helena e Silvano são maravilhosas são mesmo né porque são meus filhos não mas são adoráveis são mas assim a gente tem um estilo de vida diferente e as pessoas não entendem quando eu digo assim a gente leva 15 dias em casa a gente não vai pra lugar nenhum a gente leva um mês às vezes sem sair Silvano faz o serviço mais de rua que ele vai no mercado vai na farmácia né mas fora isso a gente não sai às vezes a gente sai pra levar os cachorros pra passear mas a gente tá tão em paz tão dentro da gente sabe os três tão que a gente a gente não sente falta do do vucu-vucu da desse movimento a gente não sente falta desse movimento a gente veio aqui pra Alagoas a gente tá morando no interior né porque não bate mais com a gente baladas e muita gente esse movimento todo a gritaria não faz mais sentido pra gente então a gente já tá num momento que a gente tá assim num processo de reclusão podemos dizer onde cada um tem aqui as suas atividades e o negócio flui né cada um faz a sua parte e flui eu só não faço comida mas gente eu tenho que conversar pra vocês eu eu sei fazer tudo na cozinha né mas eu não tô apaixonada pela cozinha e os meus filhos são apaixonados pela cozinha e eles são chefes então assim o pai era chefe os avós eram chefe né então família italiana todo mundo ligado à cozinha então assim de boa vontade eu deixo que eles tomem conta da cozinha sabe bom eu pretendo ir morar aí perto da Beth com certeza numa casinha e o meu marido e eu vou jantar na tua casa tá Beth porque eu aqui não sou de cozinhar meu marido até faz mas também não é muito chegado então a gente vai jantar a gente leva tudo a gente compra tudo perfeito perfeito tá tudo certo se eu vou na Bora receber Maria Helena também então tá tudo certo tudo funciona interessante é que eu dizia assim sabe que o homem pra estar comigo ele precisava cozinhar e assumir as compras porque era o que eu não gostava era só requisito né saquear eu não tinha noção disso no primeiro casamento mas assim era pré-requisito porque eu dizia assim eu não sei cozinhar ele dizia assim se preocupe não que eu faço tudo eu cozinho aí eu não gosto de fazer compra não tem problema não eu compro então tava tudo certo quando chegou no segundo eu disse bom pré-requisito é ir pra cozinha gente ele amava amava não ama cozinhar ele ama fazer compra vai no mercado todos os dias eu digo gente é pré-requisito básico pra estar comigo é assumir a cozinha e as compras de mercado vocês tão ouvindo né gente é um partidão eu tô falando então assim Maria Helena você acabou de vir vou aprender a cozinhar vamos lá não realmente eu eu queria o marido assume a da outra aqui a da Silvana assume as compras mas não sabe se ele tá um ovo esse legal é meio caminho a dado meio caminho a dado a gente tá chegando um ponto onde a gente pede comida congelada nós dois ele gosta de um tipo e eu de outro né e daí a última crise de tristeza que eu tive que foi realmente profunda foi quando o lugar que eu peço disse que ia dar uma pausa ia ficar alguns meses fechado e eu chorei que nem um bebê olha só o que que a pessoa olha o ponto que chegou a pessoa né então agora eu estou sofrendo muito procurando um outro lugar pra pedir a comida que tem que ser do jeito que eu gosto que vem com os legumezinhos cenoura não sei o que então quando eu morar em Alagoas perto da Bete não vou mais ter esses problemas vou me dirigir tem cuscuz tem tapioca tem beiju tem um monte de coisa gostosa maravilhoso maravilhoso a gente é tranquilo olha tu botar um arroz e feijão a gente tá feliz pronto acabou botou arroz e feijão a gente tá feliz a gente é bem simples a gente é bem simples não a gente é bem simples assim sabe tranquilo assim não tem nada assim de ter chique tem que ser muito não sei o que não é bem tranquilo assim então tá tudo bem então vai dar certo porque aqui a comida também é simples e tá tudo ótimo diz o seu plano que ele não precisa se preocupar não precisa rezar pra gente não ir acho que eles vão rezar pra vocês virem mas tudo bem porque assim a gente vive tão recluso que a gente não tem nem visita a gente não conhece pessoas aqui a gente também é muito legal pra gente sabe a gente tá de boa com tudo isso então tá tudo bem gente vamos terminar vamos lá eu sei que tá gostoso que eu passaria aqui a noite inteira conversando com a Kiara mas a gente já tem uma hora e quarenta de live uau mentira uau totalmente fora da da terceira dimensão aí a Marilena colocou aí é por aí tá vendo ela mesmo vai fazer questão de que você venha ah que bom que bom convidado pra jantar quase toda noite toda noite não né gente mas assim umas três quatro noites a gente vai porque a gente a gente só janta a gente não gosta a gente come um sanduíche de meio dia e tal e a gente gosta de jantar então eu tô louca né pra ir pro nordeste pra ir sei lá mudar né os áreas a gente também tem que ver que às vezes o chamado também diz respeito ao lugar onde tu estás né então às vezes é o momento também de mudar alguma coisa em si mesmo ou de mudar alguma coisa no local então a gente tem que ir com o fluxo e vamos ir com o fluxo então Bete te agradeço meu amor você é muito bem vinda também viu eu vou fazer aqui lá dentro já que você falou do lugar o que a gente vê é que a malha cristalina ela tá sendo reajustada toda reajustada e nós como trabalhadores como pontos de luz que formamos essa malha cristalina estamos sendo ajustados também então muitos de nós estão sentindo a necessidade de mudar de lugar né de se mudar ir pra outro estado ir pra outro país porque tá sendo feito esse ajuste nessa calibração energética né de acordo com com a localização que cada um tá que é pra poder impulsionar né e fortalecer mais a rede aí também alguém tá aqui com vontade de ir pro Nordeste Iranilda muito bem Iranilda Nordeste é maravilhoso faz tempo que eu tô com essa vontade agora tô ficando urgente assim eu não vou conseguir eu vou então amada Chiara gratidão 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 ficaria muito conversando aqui com você conversando com esse povo lindo que tá aí nos ouvindo nossa gratidão é todos eles né que passaram por aqui e um beijo no coração beijo no coração gente boa noite lembrando que dia 27 quinta-feira próxima nós estamos com o novo mano eu, a Chiara, a Marise, o Matheus e a Sandra lá no nosso canal lá no nosso canal no Youtube tá no Youtube tá beijo tá bom amamos vocês amamos amamos vocês amamos vocês amamos vocês amamos vocês amamos vocês